A gente está aqui na delegacia de polícia civil do município de Horizonte, onde acaba de chegar uma ocorrência. Ocorrência essa, um pouco diferente das que a gente acompanha no dia a dia. Segundo o que foi passado para a gente as informações, é que um locutor, o Edson, conhecido como Lequinho, bastante conhecido aqui no município, foi agredido por outro locutor, segundo ele, o Zé Maria, que também é conhecido. Aqui eu vou conversar com ele, que ele vai falar para a gente como foi que aconteceu essa agressão. Edson, o senhor faz um programa de rádio, no momento estava saindo da emissora, quando o Zé Maria chegou. Como foi que isso tudo aconteceu? Na realidade, boa tarde, nós estávamos a pouco distante no programa, uma rádio na emissora local, na Rádio Mais FM, fazendo o programa. E na saída do programa, a gente se deparou com o radialista José Maria, bastante conhecido, conceituado, respeitado, com a qual a gente também tem uma grande admiração e respeito à pessoa dele. Ele simplesmente chegou, a gente baixou o vrido do carro, baixei o vrido do carro, e ele simplesmente, quando eu baixei, José Maria, o que está acontecendo? O que foi? Ele simplesmente já me agrediu, que está aqui, todo mundo está vendo, ele me agrediu na saída da emissora. Inclusive, não sei se por sorte ou por azar deles, tinha dois vereadores no momento, o vereador Luciano do Mercado e o vereador Samir Araújo, no momento, e o diretor da rádio. Inclusive, ele desceu ameaçando que iria até me matar, que estava armado, justamente com outro amigo locutor dele, que é o Paulinho, o Paulinho Lima, que todo mundo conhece. E isso aí, a gente fica triste, porque é uma pessoa que a gente sempre respeitou, a gente jora nenhuma... Inclusive, o programa é gravado, a gente... Por que dessa agressão? Não sei, porque nós estávamos fazendo uma enquete no momento, com a pergunta da seguinte forma, de qual prefeito dos 28 anos de Horizonte que mais construiu. E que a nossa pesquisa, a nossa enquete seria ao vivo, com os ouvintes ligando ao vivo, enquanto a gente estava falando que a gente não faria pergunta pelo WhatsApp. Então, eu acho que por esse momento, por esse motivo, eu não sei se ele faz isso, na emissora que ele trabalha, ou não sei qual virtude, eu acho que realmente é um despreparamento dele como locutor, como apresentador, como horizontino, como representante, se diz ele, do povo, agredir um colega de trabalho. Isso é muito triste, a gente está aqui nesse momento na delegacia para resistir ao BO, inclusive ele me ameaçou de morte, e estarei agora pedindo ao delegado do município que me dê aí um mandato de segurança, né, claro. Eu creio que também ele não esteja só nesse caso, e aí é se lamentar. E aí vocês eram colegas, já tinha existido uma invalidade entre vocês, Ed? Nunca, nunca, inclusive a gente, inclusive uma vez ele me ligou, pediu para que a gente fizesse o programa da nossa forma, e que deixasse ele de mão, e eu disse a ele que, enquanto não tivesse nenhum ouvinte que ligasse para falar dele ou reclamar, a gente estaria lá para ser os amigos, que eu acho que é o que todos têm que fazer da imprensa, é realmente ser amigos, e infelizmente, nesse momento acontece por azar, digo mais uma vez, estava na presença de dois vereadores. O senhor foi agredido com o muro, né, que a gente observa, inclusive... Com o muro e com agressões também físicas, né, com o muro está aqui, né, é bom ressaltar isso, né, e ele também me ameaçou de morte, disse que iria me matar, né, e aí a gente fica muito triste, porque nós somos horizontinos, somos colegas de trabalho, mas infelizmente eu não posso deixar de passar e vir na delegacia e registrar essa queixa, porque senão pode se tornar aí rotineiro da pessoa do Zé Maria. Tá, e dois locutores aqui do município de Horizonte, né, onde vieram discutir, inclusive esse que conversa com a gente foi agredido, né, o fato foi trazido aqui para a delegacia do município para os devidos procedimentos. Olha, a gente escutou um dos locutores, né, o que relata para a gente ser agredido, e a gente agora vai escutar a versão do José Maria, radialista, como a gente relata, bastante conhecida em toda a região. José Maria, qual a versão do senhor diante dessa situação? É, Olivia e aos amigos que estão agora acompanhando esse grande programa do meu amigo Alex Montenegro. O Alex Montenegro é uma pessoa que me conhece, de muitos anos, que nós milita a rádio aqui em Horizonte, tá certo? Eu, para quem me conhece em Horizonte e toda a região, eu não sou homem de, vamos dizer, dar um empurrão num cego. Eu vivo do meu trabalho, eu vivo para sustentar a minha família, todo mundo sabe que a minha família é humilde, tá certo? E esse cidadão, esse rapaz, ele vinha há muito tempo no programa de rádio agredindo a minha família, agredindo a minha família, agredindo a minha esposa, né, e me agredindo também, com palavras, né, dizendo que tinha aquilo e não sei o que, blá, 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 e etc. Eu peguei, me encontrei com ele numa rua dentro de Horizonte e chamei. Cidadão, faça isso não, rapaz, faça seu programa, mas não agrede as famílias, não agrede cidadões. Isso há alguns dias atrás. Isso há alguns dias atrás, eu dei um conselho a ele para ele não continuar, né, e ele, não, se nós somos companheiros de rádio, vamos, né, não se preocupe não. Quando foi agora, esse rapaz tornou novamente a me agredir, novamente, em palavras, em rádio, dando uma indireta. Olha, eu tenho 14 ou é 15 anos que eu trabalho na Rádio Multimor. Trabalhei muitos anos na Rádio Horizonte. Nunca, cidadão nenhum, quem conhece o Zé Maria, o Alex Montenegro aí, que está ouvindo essa matéria, e os amigos que estão acompanhando agora, sabe que nunca o cara se ouviu falar que o Zé Maria agrediu alguém, que o Zé Maria fez isso, aquilo outro, de errado com alguém. Eu tenho um filho, tenho uma esposa e tenho uma família. Eu sou um cidadão. Só que esse rapaz chegou num limite que eu fui até a rádio conversar com ele. e lá ele estava acompanhado de dois vereadores, entendeu? Estava acompanhado de dois vereadores. E eu fui falar com ele, fui tentar conversar com ele, ele já veio logo, foi para cima de mim com palavras. E realmente, quando ele veio com palavras para cima de mim, já alterado, vieram para cima de mim mesmo, para querer dizer, não, eu sou o cara. Então eu tive que fazer a minha defesa, e a minha defesa eu fiz. Eu fiz a minha defesa, que qualquer cidadão pode fazer. Mas, infelizmente, repito, todos me conhecem. Todo Pacajus me conhece, Sorosonte me conhece. Nasci e me criei dentro de Horizonte. Nasci e me criei dentro de Horizonte. Nunca ninguém viu o Zé Maria dizer assim, o Zé Maria agrediu fulano, deu um empurrão em fulano. Para quem conhece o Zé Maria, o Zé Maria. Então, infelizmente, eu já fiz até um BO. Eu fiz um BO já contra ele. Antes, avisando na delegacia, que eu estava sendo agredido com palavras, que o rapaz estava entrando na minha vida pessoal. E, infelizmente, eu fiz esse BO. Hoje foi o dia que ele tornou novamente, falar coisas que não é para dizer. O Zé Maria afirma aqui para a gente que realmente, né, teve que agredir ele, como ele mesmo relata. Mas, o que ele relatou para a gente é que o senhor ameaçou ele de morte. Procede essa informação? Olha, não ameaçou ele de morte. Eu não ameaçou ele de morte. Primeiramente, arma eu não tenho. Eu não tenho. A minha arma é Deus. É aquele lá de cima. Essa é a minha maior arma. Eu não ameaçou ele de morte. O que eu disse a ele, vou dizer aqui na frente das câmaras. Se ele continuar usando os microfones para falar mal da minha família, eu pego ele em qualquer canto dentro de horizonte e vou dar uma pisa nele. Foi isso que eu ameaçou. Eu disse que eu ia dar uma pisa nele. Se ele continuar, entendeu? Se ele continuar agredindo com palavras a minha família. Foi isso que eu falei para ele. Ameaçar de morte, não. Porque eu sou um cidadão. Eu não sou bandido. Muito obrigada, José Maria Itaí. Dois locutores que acabaram se desentendendo na tarde de hoje. A gente espera que a situação seja resolvida da melhor forma possível.